Marquinhos, short no pé Estou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vassalei, pisei na bola Ei, eu amo ninguém, eu vou Tô perdido sem você Ele amava de verdade Se cansou e valeu azar Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que ele já te casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Marquinhos, short no pé De tanta saudade dela Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim não segue É como um desudicado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ele E de tanta saudade do nosso... Existe, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que tô menos Aô Gilson, é que já tomou uns pênis, tô ouvindo essa moda viu Segunda coração a praixão do mundo Marguinhos, Jó de Nové Alô moçada, olha o batidão do meu solzão aí Alô moçada, quando chego no forró, passa o chão, levanta a pó e eu boto o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo no safone, puxa o folio, o sanfoneiro não deixa o forró parar Alô moçada, quando chego no forró, passa o chão, levanta a pó e eu boto o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo no safone, puxa o folio, o sanfoneiro não deixa o forró parar Peça na roça, a gente dança bem rolar, agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma dose de cachaça, o príncipe, então forró tá animado e ninguém vai ficar parado Peça na roça, a gente dança bem rolar, agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma dose de cachaça, o príncipe, então forró tá animado e ninguém vai ficar parado Alô moçada, quando chego no forró, passa o chão, levanta a pó e eu boto o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo no safone, puxa o folio, o sanfoneiro não deixa o forró parar Alô moçada, quando chego no forró, passa o chão, levanta a pó e eu boto o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo no safone, puxa o folio, o sanfoneiro não deixa o forró parar Marquinhos, chote no pé E pra cantar comigo, meu parceiro Leandro Forro Brother Deixa comigo Marquinhos, é Forro Brother E chote no pé, junto e misturado Dança na roça a gente dança bem colado Agarradinho na patroa o meu cumpade Toma uma dose de cachaça ou três Esquenta o forró, tá animado e ninguém vai ficar parado Dança na roça a gente dança bem colado Agarradinho na patroa o meu cumpade Toma uma dose de cachaça ou três Esquenta o forró, tá animado e ninguém vai ficar parado Alô moçada, quando chego no forró Faço o chão, levanta pó e eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fola, o safoneiro não deixa o forró parar Alô moçada, quando chego no forró Faço o chão, levanta pó e eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fola, o safoneiro não deixa o forró parar Valeu meu brother, tamo junto em Missouri Valeu parceiro, é nóis hein Só tô bem o tio, só tô bem o tio Marquinhos, jode no pé Pra tocar no seu coração Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aquele nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando eu ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor Você deixa amor Sucesso! Marquinhos, Jó de Nobre Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recém E você arrumando Que ela revirou E esse sentimento bem verde Que insiste em balançar a minha mente Vai passar ainda Não passou Eu sei você podia encontrar Um homem menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim E ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim E ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E eu não me chame de bebê Marquinhos Jô 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 No presente, uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça sobre seu favor E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Nem com copo de cachaça, a gente esquece aquele apelido cadê você? Marquinhos, Jodinho Pé Eu não sei o que faço para ter você, eu te receio várias opções Meu coração te chama sem eu perceber, e hoje fico numa de ilusões E quando a noite chega eu fico a pensar, tudo que fiz com você amor Digito uma mensagem, clico em enviar, meu dados mortos bloqueou Não consigo acessar nenhum meu Facebook, WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar, pra te dizer o quanto é bom te amar Atende amor, preciso te dizer Atende amor, não amo a outra, só amo você Atende amor, preciso te falar Atende amor, na minha vida se você não dá Eu não sei o que faço para ter você, eu te receio várias opções Meu coração te chama sem eu perceber, e hoje fico numa de ilusões E quando a noite chega eu fico a pensar, tudo que fiz com você amor Digito uma mensagem, clico em enviar, meu dados mortos bloqueou Não consigo acessar nenhum meu Facebook, WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar, pra te dizer o quanto é bom te amar Atende amor, preciso te dizer Atende amor, não amo a outra, só amo você Atende amor, preciso te falar Atende amor, na minha vida se você não dá Atende amor, preciso te dizer Atende amor, preciso te dizer Atende amor, na minha vida se você não dá Atende minha linda Na minha vida se você não dá Não dá Marquinhos, Jorge e Pedro É novia, é novia Vem fazer um móvel novo Vem, diz que tudo tem que dor Isso é marquinhos, Jorge e Pedro As novinhas vai vir na sala Ela chegou pra fazer um movimento Ela chegou pra fazer um movimento Pra fora e pra dentro Ela chegou pra fazer um movimento Ela chegou pra fazer um movimento Pra fora e pra dentro Mas quando solta o som no pé, essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som no pé, essa menina começa a dançar Bate novinha, com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o poposão Bate novinha, com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o poposão Eu disse bate novinha, com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o poposão Bate novinha, com o bumbum no chão, bate novinha e vem fazer o movimento Marquinhos, Jorge no pé Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Pra fora e pra dentro Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Mas quando solta o som no pé Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som no pé Essa menina começa a ficar Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha que vem mexendo um poucozão Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Eu disse bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer ação Eu disse bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem achando o toposão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Vai! Oh, 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 eita, batida! Oh, ritmo, vai dançante, hein? Dança, dança e balança Oh, mulher, você não pede pra eu vender meu gado, não Meu cavalo, esse é um abrumão Vendei minha fazenda pra ir mora na cidade Oh, mulher, cuidado, se não te largou Oh, mulher, me presta tudo, viu? Menos pra deixar minha vida Do interior Marquinhos, Jorge no pé É na onda da vaquejada também Olha, chegou o fim de semana Eu vou pra fazenda Bate na vaquejada, cerveja gelada O paredão tocando, o povo tá dançando E na churrasqueira o churrasco tá assando Oh, 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 oh Meu cavalo, se não abro mão, tem minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado se não te largou Cuidado mulher, se não te largue Bota pra tocar no paledão, rouba Só tô feio de um, só tô feio de um Marquinhos, J10 Chega o fim de semana, eu vou pra fazenda Vai ter vaquejada, cerveja gelada O paredão tocando, o povo tá dançando E na churrasqueira o churrasco tá assando Ela pediu pra me vender meu gado e mora na cidade Mas eu não vou, de pequenininho sou criador de gato Ô mulher, você não pede pro vender meu gado não Meu cavalo, se não abro mão, tem minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado se não te largue Ô mulher, você não pede pro vender meu gado não Meu cavalo, se não abro mão, tem minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado se não te largue Ô mulher, você não pede pro vender meu gado não Meu cavalo, se não abro mão, tem minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado se não te largue Mulher, você não pede pro vender meu gado não Meu cavalo, se não abro mão, tem minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuidado se não te largue Marquinhos, chote no pé Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Assim, na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, e quando eu chegar em casa É tudo a briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de amor, ela vem me abraçar Aí eu fico todo assim ó, vem, ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Marquinhos, Jorge Luté Bora balançar, vem Isso é Marquinhos, Jorge Luté Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Assim, na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, ó, e quando chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de amor, ela vem me abraçar Aí tá tudo certo Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chegar lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Marquinhos 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 Salve esse amor da gente, a solidão vai me matar Comigo sim! E se ela não voltar, não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa meu amor, eu te peço por favor Eu te amo paixão Mas e se ela não voltar, não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa meu amor, eu te peço por favor Eu te amo paixão Bota o seu fuleiro vai! Marquinhos Jó de Roupé Mas onde está meu grande amor? E foi embora e não voltou Ela é uma dorinha, me deixou aqui sozinho Bateu asas e vou Quero tanto te falar Eu prometo ser diferente, salve esse amor da gente, a solidão vai me matar E se ela não voltar, não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa meu amor, eu te peço por favor Eu te amo paixão E se ela não voltar, não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa meu amor, eu te peço por favor Eu te amo paixão Eu te amo paixão E essa galera dançar E essa galera dançar curtir E essa galera dançar curtir E desse jeito eu vou me apaixonar E desse jeito eu vou me apaixonar Olha, cuidando, morena, cuidando E desse jeito eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce Eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Eu me olho desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce Eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela rebola, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança com teu jeito de olhar Ela me olha, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança com teu jeito de olhar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Aô, tremor Dança, dança, dança e se balançar Marquinhos Jode no pé Olha, morena, essa saia de borda Olha, combina com teu jeito de dançar Morena, essa saia de borda Olha, combina com teu jeito de dançar Cuidado, morena, cuidando E desse jeito eu vou me apaixonar Olha, cuidando Olha, cuidando, morena, cuidando E desse jeito eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teus cabelos loucos Eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teus cabelos loucos Eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha, dança Olha, cuidando, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha, dança Olha, cuidando, cuidando, cuidando E dançar Ela me olha, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha, dança Olha, cuidando, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar A senhora Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Marquinhos Chote no pé Essa daqui vai com o meu parceiro Paulinho opcional Aô, maldeixou não Entre ser só teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho que me falar? O amor é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da tua boca E não poder um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Marquinhos Chode no pé Aguenta, coração, meu peixão Vamos embora da sala Entre ser só teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho que me falar? Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da tua boca E não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Oi Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Pode me chamar do que quiser Pega e pinga o cachaceiro Se for possível Eu gosto de tomar Quando chega o meu forró Faça um grande friseiro E os chiquitos vêm Eu tô lá no meu peito Marquinhos Jorge no pé E essa daqui vai pra galera que gosta de beber pinga Pinga do pau dele Sucesso meu Pode dançar Pode dançar Sou porrozeiro nosso de graça de dinheiro Rapargueiro fascinado por mulher A mulherada eu faço o maior que zero Se for sento o cachaceiro eu pago tudo o que elas querem Vou pra gandanha só de bucos que congelam E as maniquete dançando daquele jeito Tá tudo tão perfeito eu vou me acabar Elas provoca pra chamar minha atenção A barra é boa e o forró não fala não No seu rebolado eu vou me acabar Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro e gosto de tomar Quando chega o meu forró Faça um grande friseiro E o chiquitos vêm na cola Pode me chamar no que quiser Pede pinga cachaceiro Sou porrozeiro e gosto de tomar Quando chega o meu forró Faça um grande friseiro E o chiquitos vêm na cola no meu peito Só no bruxo de alarme, só no bruxo de acã E tombe gole, e tombe gole Você é seu irmão, isso é mais do que o chote do pé Vou ó Sou porzeiro, gosto de gastar dinheiro Raparigueiro fascinando por mulher A mulher não faço o maior piseiro 100% ou cachaceiro, pago tudo o que elas querem Vou pra gandaia, só bebo, risco e congelo As pães nem quente dançando daquele jeito Tá tudo no tempo efeito, eu vou me acabar Elas provocam pra chamar minha atenção A farra é boa e o farro não paga não No seu rebolato eu vou me acabar Pode me chamar no que quiser, pede pinga cachaceiro Sou porzeiro, gosto de gastar dinheiro Toma meia, quando eu chego no forró, faço um grande desejo Igual chica, tias mina, cola lá, pode me chamar do que quiser Bebe pinga, cachaceiro, sou forrozeiro, igua suri Toma meia, quando eu chego no forró, faço um grande desejo Igual chica, tias mina, cola lá, pode me chamar do que quiser Bebe pinga, cachaceiro, sou forrozeiro, igua suri Toma meia, quando eu chego no forró, grande desejo Igual chica, tias mina, cola no meu pé Olha que rodo bom, roda-se mais uma, gacha sua mãe Vinga aí, eu quero é beber, olha que rodo bom Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada, sei que eu bebo pra você Marquinhos, chote no pé E essa daqui vai pra galera da caixa, rapaziada de Ribeirão de Aré Olha, se quer beber comigo, tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Sexta-feira já chegou, eu vou tomar menos Bons de gasolina na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo Bebe tudo que puder, menos o pão no veneno Mesa no bar, tudo que dá, elas tomam, senão estraga seus dentes Olha, se toma ver, você toma, olha que rodo bom Ou dá-se mais uma, gacha sua mãe Vinga aí, eu quero é beber, olha que rodo bom Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada, sei que eu bebo pra você Marquinhos, chote no pé Se quer beber comigo, tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Sexta-feira já chegou, eu vou tomar menos Bons de gasolina na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo Bebe tudo que puder, menos o pão no veneno Mesa no bar, tudo que dá, elas tomam, senão estraga seus dentes Quando nós tomamos, ver, você toma, olha que rodo bom Ou dá-se mais uma, gacha sua mãe Vinga aí, eu quero é beber, olha que rodo bom Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada, sei que eu bebo pra você Olha que rodo bom Ou dá-se mais uma, gacha sua mãe Vinga aí, eu quero é beber, olha que rodo bom Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada, sei que eu bebo pra você Olha que rodo bom Ou dá-se mais uma, gacha sua mãe Vinga aí, eu quero é beber, olha que rodo bom Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada, sei que eu bebo pra você Oh, 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 eita, partidão do louco Só no dois tá lá, só no dois pra cá Marquinhos, jode no pé Eita meu Deus, me é um bebo pra você Eita meu Deus, mas que forró bom de dançar Eu vou campar com o solado na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer agarrar de nessa morena Eita, meus Deus, que formam de dançar Eu vou campar com o solado na botina Daqui só sai quando o dia clarear Eu vou amanhecer agarrar de nessa morena Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse balão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse balão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse balão O safoneiro, por favor, segura o foco Hoje eu quero tomar gola com a radina, essa morena Vou só fomeiro, por favor, segura o foco Hoje eu quero tomar gola com a radina, essa morena Eita, meu Deus, mas que fó bom de dançar Eu vou acabar com o solado da multina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garradina, essa morena Eita, meu Deus, mas que fó bom de dançar Eu vou acabar com o solado da multina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garradina, essa morena Marquinhos, chote no pé Marquinhos, chote no pé Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Barra da gaúcha Arrumei uma namorada que ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada Na beira da infernada, pertinho do ribeirão Nos buraquim, buraquim A galera é animada e gosta do foze Senti um pequeno aldeia Serra da zararuga Que eu já passei a noite dançando E tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô moça Marquinhos, jode no pé Aqui só fica para quem tá cansado E chapada da hoxa Arrumei uma namorada E ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada Na beira da infernada, pertinho do ribeirão Nos buraquim, buraquim A galera é animada e gosta do foze Sentiu pequeno, descerrando a zararuga Que eu já passei a noite dançando E tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar 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 Gosto de fazer piseiro pra galera balançar